VIVA A CIÊNCIA E A RAZÃO Muito bem vindos ao meu canal Se você gosta do nosso conteúdo, deixa teu like, seu comentário, curta, compartilhe-nos Girafa do mioceno de 17 milhões de anos De forma de capacete, tinha forma de disco, juntas de cabeça e pescoço Adaptadas para combate de cabeçadas Palenteólogos identificaram uma nova espécie de girafoide Que viveu na norte da China durante o início do mioceno De 17 milhões de anos atrás Chamada de Discocheriches chiese A antiga criatura tinha um crânio de ossos grossos Com um grande capacete na forma de disco Uma série de vértebras cervicais Com centros extremamente espessados E as articulações cabeça-pescoço Mais complicadas em mamíferos Conhecidas até hoje Essa morfologia percoliar Foi provavelmente adaptada para um comportamento feroz De cabeçada entre os machos Comparável ao sopro de pescoço de girafa Machos Os pesquisadores aumentaram Mais um mistério ainda Porque argumentaram que a seleção para tal combate Também desempenhou um papel na formação dos pescoços longos da girafa Ou do grupo girafoide O pescoço longo Característico de girafa moderna O animal terrestre mais alto e maior ruminante do mundo Tem sido considerado um exemplo clássico De evolução adaptativa e seleção natural Desde que Charles Arvin Escreveu os conceitos Acredita-se comumente Que a competição por comida Levou ao alongamento do pescoço E permitiu que girafas Procurassem a folha das copas das árvores Nas florestas da savana africana Que estavam bem fora do alcance De outras espécies de ruminantes No entanto Outros argumentos Uma hipótese de pescoço por sexo Sugerindo que a seleção sexual Impulsionada pela competição Entre machos também Pode ter contribuído Para a evolução do pescoço Fósseis de espécies de girafas antigas Podem ajudar a esclarecer esse mecanismo evolutivo Disse Shiki Wan Do Instituto de Paleontologia e Paleoantropologia De vertebrados Da Academia Chinesa de Ciências E colegas da China Estados Unidos Alemanha Suíça E Áustria A espécie de girafoide Recém-identificada Discoquerix Chiese Tinha capacete semelhante A um capacete E articulações de cabeça E pescoço Particularmente complexas Indicativa de intenso combate De cabeçadas Tantas girafas vivas Quanto o Discoquerix Chiese Pertencem a superfamília De girafoide Embora suas morfologias de crânio E pescoço Diferem muito Ambos estão associados A luta de namoro masculino E ambos evoluíram Em uma direção extrema O Discoquerix Chiese Apresentava muitas características únicas Entre os mamíferos Incluindo o desenvolvimento De um grande ossicone Semelhante a um disco No meio da cabeça Disse o professor Tao Deng Pesquisador Instituto de Paleontologia E Paleoantropologia De vertebrados Academia Chinesa De Ciências O Centro CAS Para Excelência em Vida Paleoambiente Em Faculdade de Ciências Da Terra Planetais Academia Chinesa De Ciências Da Universidade Da China Além disso Dados Isótopos Do esmalte Dentário Do Discoquerix Chiese Sugerem que a espécie Também provavelmente Preencheu um nicho Ecológico Específico No ecossistema Indisponível Para outros herbívoros Contemporâneos Isótopos Estáveis Do esmalte Dos dentes Indicam que O Discoquerix Chiese Estava vivendo Em campos Abertos E pode ter migrado Sazonalmente Disse O Trojim Meng Pescalor Do Museu Americano Da História Natural Para os animais Da época O ambiente Passagem Era muito Mais árido E menos Confortável Do que Ambiente De Floresta O comportamento Violento Da luta De Discoquerix Chiese Pode estar Relacionado Ao estresse Relacionado A sobrevivência Causado Pelo Ambiente Segundo Os autores A evolução Inicial Da girafa É mais Complexa Do que Sabia Anteriormente Onde Além Da competição Por comida O combate Sexual Provavelmente Deve desempenhar Um papel Importante Na formação Dos pescoços Longos E Exclusivamente Adaptados No grupo Esse artigo Você encontra Na Science Você pode notar Que esse animal Também Tem muita aparência Com o cap E também Pode estar Voltado Também Ao pescoço Do cap E da girafa Sendo então O ancestral Incomum De ambos Girafoides Se você gosta Do nosso Conteúdo Compartilhe Curta-nos Seja sempre É importante Estar trabalhando Também Na evolução Do conhecimento A evolução Extrema Dos órgãos Dos animais Como alongamento Do pescoço A girafa Tem sido Foco De pesquisas Intensivas Por muitas Décadas Aqui Descrevemos Um girafói De fóssil Disco Kerex Chiese Do início Do miaceno 16,9 A 17 Milhões De anos Do norte Da China Essa espécie Anteriormente Conhecida Tem um crânio De os longos Com um grande Armês Em uma forma De disco Uma série De vértebras Cervicais Com centros Extremamente Espeçados Uma série De vértebras Cervicais Com centros Extremamente Espeçados E as articulações Da cabeça Pescoço Mais complicados Em mamíferos Conhecidos Até hoje A peculiar Morfologia Cabeça Pescoço Foi provavelmente Adaptada Para um comportamento Feroz De cabeça Entre machos Comparável a sopro De pescoço De girafas Machos Mais indicativo De uma adaptação Extrema Em uma direção Diferente Dentro dos girafoides Este girafoide Recém Identificado Aumenta Nossa compreensão Dos gatilhos reais Para a evolução Cabeça Pescoço Da girafa Justificativa Os estudos Anatômicos Comparativos Da estrutura Osteológica Incluindo A morfologia Do labirinto Ócio A gênese A histologia Do capacete E as dentições Fornecem base Para afinidade Girafoide Que Posteriormente Apoiada Por análises Filogenéticas E reconstruções Do destiese E reconstruções Da fauna Análises De elementos Finitos Explicam A predominância Da mecânica Para A peculiar Morfologia Cabeça Pescoço Em várias Modelagens De cabeçadas As análises Isotópicas Do esmalte Dentário Indicam Distensão Do nicho Ecológico Ocupado Por De Chiesi A universidade De exibir Em alguns Fornecem Fornecem Específico Uma característica Uma característica Possível Dos primeiros Girafoides É que eles Podem ter Evitado A competição Com bovídeos E servídeos Coevos Aproveitando Outros nichos Do ecossistema Girafo Com seu pescoço Longo Não apareceu Até o início Do preoceno Em áreas De savana Quando os ecossistemas Começaram A ser amplamente Estabelecidos O combate Nekeng Foi provavelmente A principal Força motriz Para as girafas Que desenvolveram O pescoço longo E a navegação De alto nível Provavelmente Foi um benefício Compatível Para essa evolução O posicionamento Ecológico Dos nichos Margiais Promoveu Intensa competição Sexual E os acirrados Combates sexuais Fomentavam Morfologias Extremas Para ocupar Nichos especiais Dos girafoides O pescoço longo Da girafa Tem sido considerado Um exemplo Clássico Da evolução Da atrativa Desde a época De Darwin Aqui Relatamos O girafóide Fóssil Em comum Disco Kerkis Chiese No início Do meu seno 17 milhões De anos Que possui Um capacete Em comum Em forma De disco E as articulações Da cabeça E pescoço Mais complicada E mamíferos Conhecidos A morfologia Distinta As nossas análises De elementos finitos Indicam adaptação Para comportamento Feroz de cabeçadas Dados de isótopos De esmalte dentário Sugerem que o DHS Ocupava um nicho Diferente De outros herbívoros Incomparável Ao nicho De navegação Do alto nível Característico Das girafas Modernas Estudo mostra Que os girafoides Exibem a maior Diversidade de chapelaria Do que outros Ruminantes E que viver Em nichos Ecológicos Específicos Pode ter promovido Vários comportamentos De combate Intraspecíficos Resultaram em Morfologia Cabeça Pescoço Extremas Em diferentes Linhagens De girafoides Se você gosta Do nosso Conteúdo E está sempre aqui Deixa o teu Comentário Comenta Curta E também Compartilhe Para que outras Pessoas Possam ter Conteúdo De qualidade Se você está Sempre por aqui E não se inscreveu Se inscreva Curta Compartilhe Nos Um grande abraço Galera Valeu Tudo bom Para vocês Um grande abraço Tamo junto Pela propagação De todo Conhecimento Um grande abraço Valeu Galera É isso aí